Salve, salve, planteiros! Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal do Mundo das Plantas Espero que estejam todos bem No vídeozão de hoje eu quero mostrar pra vocês Algumas das ferramentas que todo jardineiro precisa ter na sua casa Mas antes de estar mostrando pra vocês, no comecinho aí vai Deixa aquele likezão Se inscreva no canal Comenta aqui embaixo o que acharam desse vídeo Comenta aqui embaixo novas sugestões de vídeos E não se esqueçam de compartilhar em todas as suas redes sociais Para ajudar na divulgação do nosso canal Então, bora com planteiros! E no vídeozão de hoje eu vou mostrar pra vocês Algumas das ferramentas que todo jardineiro precisa se esforçar Pra poder fazer um investimentinho, pra poder ter em casa, gente Que isso vai ajudar muito na questão do seu trabalho, né? Então assim, são ferramentas que são extremamente importantes Que vão agilizar o seu trabalho um pouco mais Então, o legal ó, por exemplo Essa caixa aqui, gente, ó, de ferramentas, ó, bem completo Esse joguinho aqui com 10 peças Gente, sério, eu acabei de receber essa caixa de ferramentas Eu comprei pelo site, pelo site da Shopee Peguei uma promoção bem legal Que tava R$130,10 peças Então, realmente bem barato mesmo, gente Uma coisa bem barata Então vale a pena você pesquisar bastante as promoções Ficar em dinheiro nos sites Que vira e mete os sites Estão fazendo promoções de algumas coisas E você aproveita as oportunidades Olha que legal Uma maleta extremamente completa, ó 10 peças, ó Você tem pulverizadorzinho Tem a tesoura de poda Que não pode faltar pra um jardineiro Aí você vai ter aqui todas as fazinhas, ó Fazinhas pra poder mexer, trabalhar o garfinho Né, gente? Olha que legal Tem ferramentinhas pequenas Pra você estar trabalhando também com plantinhas pequenas Com suculentes Com canteirinhos menores Plantinhas mais pequenas Olha que legal, gente Então é um investimento que vale a pena Você não perde, você só ganha Pra falar, olha aqui Ferramentas aqui que nem eu sei pra que serve, ó Olha aqui essa daqui Eu nunca usei essa ferramenta Eu nem sei de certo pra que serve Mas vou pesquisar também Porque realmente eu não sei, gente Tá vendo? Então assim, nem sempre a gente sabe de todas as coisas Mas é muito legal você fazer um investimento E ter um pouco dessas ferramentas assim na sua casa Mas olha, tudo bem novinho, bonitinho Lembrando, cuidando com todo cuidado Sempre cuidando bonitinho das ferramentas Informe ela sempre que você usar bem Fazer toda a parte de higienização das ferramentas Toda vez que você fazer uma poda Isso é bem interessante E também ajuda que as suas ferramentas durem mais, gente Outra coisa bacana também que eu comprei É um pouquinho mais caro, gente Também Mas é necessário pra quem faz jardins pequenos Essa máquina vai servir muito, gente Que é a máquina de cortar grama Ó No caso eu comprei essa da Trap Ó Essa daqui, ó Master 800 Muita gente vai falar Ah, mas é melhor usar máquina de gasolina Gente, sim É melhor usar máquina de gasolina Mas É Mas não dá pra eu comprar máquina de gasolina agora No momento eu não consigo Porque se você for pegar uma máquina de gasolina boa Uma estil Você não compra uma boa Em boas condições Por menos de 2.500 reais Então agora não dá Mas Por eu estar fazendo lugares pequenos Jardins pequenos Essa máquina vai me servir muito, gente Olha só É uma máquina extremamente boa Inclusive eu quero agradecer Os meninos lá do seu Toninho Variedades Lá Foi eu Fui lá que comprei essa ferramenta O preço é excelente Fizeram um descontinho bem bacana pra mim lá Então eu quero mandar um grande abraço pro Rafael Pro seu Toninho Pra todo o pessoal lá E equipe lá Os meninos extremamente elegantes Tratam a gente muito bem Atendem a gente bem Então Se você é daqui de Peruíbe Dá um pulinho lá na loja do seu Toninho Que eu tenho certeza que vocês vão ser bem atendidos E lá tem de tudo quanto é coisa, gente Então É bem bacana Então Por isso eu comprei essa máquina Que é uma máquina elétrica, gente Tá vendo? Mas Se você trabalhar com jeito Você vai Duro sim, gente Muita gente reclama dessas máquinas elétricas Mas é porque muita gente não sabe trabalhar com elas Da maneira correta, gente Tem a maneira correta de trabalhar com cada máquina Por isso Lê sempre as instruções Pesquisem mesmo Pra você poder Ter uma ferramenta por muito mais tempo Outra coisa também Que não pode faltar com jardineiro Gente, sério É a extensão Gente, vocês precisam ter extensão em casa É sério Você nunca sabe Quando você vai usar O cortador de grama Quando você vai usar o soprador Então assim São coisas que São úteis Vale a pena você investir Porque você Não perde, gente Então Invistam sim em ferramentas Se você não tá nas condições De comprar esse tanto de ferramentas Aí sim Então compra devagar Uma cenoura de pó da hoje Uma fazinha amanhã Então devagarzinho Vocês também vão conseguir juntar Todas as suas ferramentas E nesse vídeo Eu vou aproveitar E mostrar pra você Uma coisa que é meio fora Mas assim Eu acabei passando lá Na floricultura Lá no seu cozinha Onde eu trabalho E comprei as suculentinhas Também Eu quero fazer um negocinho Canteirinha ali em casa Com essas suculentas E comprei essa Olha que coisa linda Lá da floricultura No seu cozinha Onde eu trabalhava antes Não trabalho mais lá Mas continuo comprando lá Gente, é sério Sempre tô indo lá Comprar alguma coisinha Então isso é bem legal Sempre manter um bom relacionamento Com nossos ex-patrões As nossas ex-firmas Porque isso é bem legal Gente Então Esse foi o vídeo de hoje Foi mais um vídeo mesmo Pra mostrar pra vocês Algumas conquistas minhas Algumas coisas úteis Que todos os artesneiros precisam E que eu tenho certeza Que Que Vai ajudar muito Na questão do trabalho Vai me adiantar Muitas coisas E tá precisando muito Dessas ferramentas Vocês não tem noção Então eu resolvi fazer Esse investimento Fui juntando, juntando, juntando Consegui comprar Então Devagarzinho Vocês também vão juntando Essas ferramentas Meu próximo passo agora É conseguir Uma máquina gasolina Sei que eu vou conseguir também Logo, logo consigo E um soprador Então Tenho certeza que vai dar tudo Já deu tudo certo Então gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreva no canal Comenta aqui embaixo Novas sugestões de vídeos Comenta o que vocês acharam E não se esqueçam de compartilhar Em todas as redes sociais Para ajudar na divulgação Do nosso canal Então Muito obrigado Beijão no coração de todos E até o próximo vídeo